Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos da série Porra Mitos, a versão lentejana dos Mythbusters. A maior parte das facas desenhadas para operações de salvamento são facas de serrilha. Os entendidos dizem que este tipo de gum corta mais facilmente a maioria dos tecidos do que é feita a nossa roupa ou os sinos de segurança dos automóveis. Apesar de deixarmos credível que as facas serrilhadas sejam mais adequadas para cortar tecidos, decidimos fazer alguns testes. Não por duvidarmos dos especialistas, apenas por termos demasiado tempo livre. Na verdade, o objetivo dos testes foi apenas o de confirmar o quanto as facas serrilhadas seriam superiores às facas tradicionais a cortar tecidos. Neste teste vamos usar uma Spyderca Autonacious de lâmina híbrida e uma Spyderca Autonacious de gum liso. Ambas foram acabadas de afiar e cortam papel e pêle sem esforço. Como se pode comprovar pelas imagens, não notámos diferença nenhuma na facilidade ou rapidez do corte. Ambas cortam nylon e algodão ganga com igual de facilidade. Mais um mito porrado pelos porra mitos alentejanos. Dito isto, importa referir que todas as facas tinham sido acabadas de afiar. Caso não estivessem afiadas, as facas de serrilha teriam tido uma performance superior às facas de gum liso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.